Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Nesse vídeo aqui como eu tinha prometido, como eu tanto falei no Twitter A gente vai fazer o desmitificando da história do homúnculo Antes de mais nada eu queria agradecer a todo mundo que de alguma forma me ajudou a fazer esse PDF Seja me ajudando com biologia porque eu sou um lixo em biologia Seja fazendo experiência ou então dando consultoria em biologia mesmo Tem gente aqui que é biólogo, que tem conhecimento nessa área Ou então apenas fazendo a revisão do PDF Meus agradecimentos vão para Henrique Galvão, Nicole Nunes, Luiz Paulo Damasceno, Rafael Cardoso, Rafael Albano, Rafael Santos, Pedro Teixeira e Luiz Otávio Então um salve para todos vocês e valeu pela ajuda para fazer esse PDF Para quem está boiando, que droga e homúnculo Na realidade essa ideia surgiu por volta de abril de 2016 Começou digamos assim a ganhar repercussão na internet nessa época Era um experimento no qual um russo pegava um ovo de galinha Pegava uma seringa dessa de farmácia com agulha Injetava esperma humano, olha a esperma dele provavelmente, eu imagino que sim Depois deixava no lugar quentinho e depois de 40 dias ele abria o ovo E saiu uma criatura estranha de lá de dentro Acontece que ele acabou não só limitando a sair essa criatura estranha Mas ele tirou outras criaturas estranhas E acabou criando essas criaturas No momento, eu estou gravando isso aqui no Natal de 2016 Então uma semana atrás o cara postou um último vídeo No qual ele já tinha dois homúnculos E esses bichos se interagiam O cara que postou isso aqui é Russo, como eu disse Chama-se Corney E a gente tem aqui o canal dele É um canal voltado, ele afirma que é um canal voltado à ciência Como diz na descrição aqui que vocês estão vendo Mas na verdade é voltado a miticismo puro Porque tem aqui o homúnculo, isso aí é o que a gente vai desmitificar hoje E tem algumas coisas que a gente sabe que não funcionam assim Por exemplo, o moto perpétuo E ele cheira a juventude Sim, esse cara fez isso Além de cometer várias outras barbaridades científicas Que nem vale a pena mencionar agora Porque o vídeo não é sobre isso Mas eu vou colocar vocês a parte primeiro de toda a história E de tudo que está rolando Essa história começou em novembro de 2015 Quando o cara postou o primeiro vídeo No qual ele escreve o experimento Faz a paradinha do esperma, explica tal Faz um furo no ovo, coloca o ovo num lugar quentinho Depois de 40 dias, ele menciona 40 dias Ele abre o ovo e encontra Como se fosse uma criatura Isso aqui semelhante a uma aranha Não sei se dá pra ver Eu vou tentar aplicar mais um no pdf Mas corresponde a isso aqui como seria uma aranha Uma coisa branca, só que ela está morta Não tem movimento algum Já no segundo vídeo Que foi postado em março de 2016 Então ele ficou um tempão com isso assim Digamos em off Provavelmente retomou os experimentos Quando viu que o primeiro vídeo começou a ganhar repercussão Porque eu descobri esse vídeo Eu tinha visto isso aqui faz muito tempo atrás Por volta de abril Foi mais ou menos na mesma época No qual ele repete a experiência do munclo Faz a mesma coisa Só que dessa vez ele tira uma criatura desse jeito Esse negócio parece como uma sanguessuga Se mexe e gospe Como ele afirma algum líquido nele Ele fica tipo, ele assusta E aí ele joga a criatura na mesa Pega um dicionário de chinês russo E esmaga a criatura com o livro Depois que ele esmaga essa criatura Tem até a imagem aqui Eu deixei todos os vídeos do cara abertos Pra vocês terem uma ideia Vai acontecer mais ou menos nesse momento Então como vocês veem O que mais chama atenção nesse caso É que a criatura apresenta sangue E para por aí O cara simplesmente destruiu a experiência dele Depois do terceiro vídeo Ele decide que ele vai fazer o seguinte procedimento A cada 10 dias ele vai pegar 5 ovos Vai fecundar entre aspas Injetar esperma lá dentro Isso vai fazendo regularmente Num período de 40 dias Após o final do período Ele vai abrir esses 20 ovos De uma vez E ver se encontra alguma coisa Pra segundo ele Pegar homúnculos Em diferentes estágios de desenvolvimento Na verdade é que Ele não consegue absolutamente nada Ele fica 10 minutos Quebrando ovos Pra não encontrar absolutamente nada Só um monte de gema podre Dentro de um vidrinho Depois ele faz Digamos assim Um discurso Ele mesmo intitulou Discurso sobre homúnculo Mas é digamos assim Uma apresentação dele Na qual ele explica Aliado homúnculo Ele contesta pessoas Que nessa época Já estavam ganhando repercussão Ele contesta pessoas Que digamos assim Atacam o experimento dele Dizendo que é impossível Ele diz que precisa De várias tentativas Logo se você tentar fazer Não vai adiantar Porque pode dar errado E não é prova alguma De que não funciona Ele diz que tem sim Uma diferença no número De cromossomos Do ser humano e da galinha Isso vai ser explicado Muito bem depois Mas isso não seria Uma objeção Porque as mulas São exemplo disso Mulas são híbridos De cavalo e burro Se eu não me engano Depois ele cita também A hipótese Indossimbiótica das mitocôndrias Que que é isso? Mitocôndrias Que qualquer estudante Do ensino médio sabe São organelas dentro das células E essas organelas Tem uma teoria De que ela na verdade Não é digamos assim Nativa da célula São outros organismos Que com o tempo Acabaram entrando nessas células E se tornaram parte Foram assim Não sei se fagocitados Qual seria o termo correto Mas eles acabaram Se tornando parte Das mitocôndrias Não sei em qual contexto Ele cita isso Porque é bem complicado De entender Ele também diz Que as críticas Das pessoas São superficiais Então ele fertiliza Outro ovo E depois no quarto Vídeo postado Que já é em maio De 2015 2016 Quando a coisa Ganha mais repercussão Ele mais uma vez Rebate outros argumentos E quebra o ovo Com o dicionário Mais uma vez ali E retira Uma outra criatura Bem semelhante Só que Essa criatura Ela tem uma coloração Diferente Não está com tanta Gema de ovo Sem grudar Igual daquela vez E não gospe Absolutamente nada nele Ele pega essa criatura Mantém em um pote E deixa guardadinho Depois no quinto vídeo Que é postado Oito dias depois Apenas Essa criatura Já está bem maior Está em um pote Bem grande aqui Esse pote aqui Ela está desenvolvendo Ele deixou em um pote Com água Ela cresceu Ficou parecido Com um vulcãozinho Com uma partezinha na ponta Como se fosse uma língua Não sei exatamente O que seria Ele afirma que Provavelmente tem Homúnculo de formas variadas Mas ele cresce melhor na água E decide manter A criatura na água Logo em seguida Depois em junho de 2016 O vídeo também está aqui Corresponde ao vídeo Homúnculo Hashtag 6 Ele tem mais ou menos A mesma organização Que eu apresento no canal Ele tem aqui Um homúnculo maior E ele decide Que ele vai alimentar Esse homúnculo Não sei em que parte Exatamente do vídeo está Mas ele vai pegar Uma bolinha de carne E vai dar a carne Para o homúnculo De forma que ele vai De alguma forma assim Digamos engolir essa carne E ele dá uma bolinha de carne Nele E o homúnculo vai Puxar o pescoço Vai engolir a carne E vai ficar por isso mesmo Ele diz que Antes ele alimentava Esse homúnculo Com aqueles suplementos De academia Ele dilui E coloca na água Só que agora Ele decidiu alimentar ele Com carne Logo depois No sétimo vídeo O autor vai apresentar Um outro homúnculo Isso aqui Ele chamou de slow poke Porque ele fica parado Segundo o autor Claro Ele está dentro de um vidrinho E depois ele coloca O Pikachu num vidro Bem semelhante Talvez até no mesmo E ele afirma que o Pikachu Apresenta atividade elétrica Como que ele faz isso? Ele coloca o bicho no vidro Pega um voltímetro Coloca na posição Para medir a voltagem Da corrente contínua E coloca ali As duas pontinhas Do voltímetro Dentro da água E com isso ele afirma Que ele produz corrente elétrica Portanto Decide chamar o homúnculo De Pikachu Já no oitavo vídeo É voltado ao desenvolvimento Do slow poke Ele tem aqui o slow poke Parece uma estrela do mar E ele diz que o segundo homúnculo Que esse homúnculo cresceu Depois que ele colocou Num ambiente com água E começou a dar comida para ele Ele afirma que cresceu Um olho no slow poke O slow poke Que está mostrado Nesse vídeo aqui É o oito Por fim No nosso nono vídeo Ele coloca os dois homúnculos No mesmo lugar Ele coloca os homúnculos Como se fosse um aquário Deixa os dois ali E ele apenas diz Que eles estão sobrevivendo Estão aumentando E vocês podem perceber Que o slow poke É estático O vídeo todo Ele apenas mete o olho E já o Pikachu Apresenta assim Um momento E cada hora É uma forma diferente Se você prestar bem atenção Você vai ver que Ele se mexe Durante E depois no último vídeo Postado no dia 13 Dez dias atrás No momento em que eu estou gravando E vocês vão ver isso aqui Lá para fevereiro e janeiro Mas de qualquer jeito Estou noticiando aqui O Pikachu de alguma forma Como diria Ele começa a interagir Com o slow poke E ele coloca como se fosse Um pescoço assim Grudando no slow poke Ele afirma que não sabe Se o Pikachu está matando O slow poke Ou se está reproduzindo Com o slow poke E isso fica assim Digamos em aberto E é nisso que o mistério Termina pelo menos por enquanto Acontece Que um outro cara Chamado Piotrowski Também tem um canal No youtube Só que não é um canal Voltado a misticismo É um cara assim Bem jovem Que fala sobre jogos Sobre vlogs É uma coisa assim Digamos bem amadora até Tem apenas mil inscritos Contra o outro Que tem 300 mil Através de alguns vídeos Eu vou mostrar aqui Os vídeos no mesmo roteirinho E no primeiro vídeo Que ele posta em 16 de sete 2016 Depois eu vou mostrar A linha do tempo certinho Ele cria um homúnculo No caso ele faz O mesmo experimento Ele abre o ovo Quebra o ovo Tira uma criatura bem semelhante Quase igual Aquela sanguessuga do quarto vídeo E depois o vídeo já rebomina Para quase um mês Depois e mostra aí O homúnculo direto Direto num vidrinho Exatamente da mesma forma É a mesma criatura Já no segundo vídeo Ele faz mais uma exibição Do homúnculo O detalhe nesse aqui O homúnculo permanece estático O vídeo todo Se vocês verem Eu vou abrir lá no Youtube Assim que a gente chegar No próximo eu mostro E nesse vídeo aqui Como eu disse O homúnculo permanece estático Daqui um pouco Ele já vai transferir Para a parte futura aqui E o homúnculo Simplesmente não se mexe Ele fica ali quietinho E o cara dá até Vários ângulos com a câmera Mas não Ele está parado Dentro do copo Já depois no outro Que é postado no dia 11 de 8 É o segundo vídeo Ele faz uma exibição melhor Do homúnculo E dessa vez sim O homúnculo apresenta movimento Porém não é aquele movimento Tão bem feito Quanto no vídeo Do Russo Nesse aqui ele apenas Está indo para frente Para trás Desse jeito Não sei se vocês conseguem Notar o movimento Se prestar bem atenção Vão notar que sim Ele se move Depois do terceiro vídeo Já em setembro 12 de setembro de 2016 Ele apresenta outro homúnculo Igual ao Slowpoke Dessa vez Praticamente a mesma coisa Só que não tem um olho Tem apenas um orifício Que ali supositamente Nasceria um olho depois Eu não consegui nenhum contato Com o Russo Mas como eu disse No Twitter Tem aqui uma conversa exclusiva Que eu tive com o Piotroz O cara polonês O cara do canal polonês Eu chamei aqui Eu conversei com ele Como se eu estivesse interessado No experimento E eu estivesse acreditando Em tudo que ele está fazendo Porque foi necessário Para conseguir assim Extrair muitas informações Ele aqui respondeu Bem vindo Valeu para você que escreveu Eu vejo que você Tem um canal muito legal Com experimentos e coisas do tipo O meu homúnculo está indo bem E não é fake Como um monte de gente disse No momento eu não estou gravando Nada sobre o meu homúnculo Porque ele pouco mudou Na aparência dele As pessoas argumentam Que é uma mentira Por causa da quantidade de cromossomos Eu e o Conan na Rússia Provamos que isso é possível Mesmo considerando Que tem um número de cromossomos diferentes Da mesma forma Que a mula e um cavalo Assim por diante Eu não posso explicar Como o meu homúnculo Está vivendo na água Considerando que a galinha e o humano Não são adaptadas à vida na água Se você quiser fazer um filme Sobre o homúnculo Esteja livre Aí eu fiz aqui algumas perguntas Entre elas Quantas tentativas o cara levou Até ter sucesso no experimento Eu falei aqui Que o Slowpoke Não apresenta nenhum movimento É apenas estático E o Pikachu Apresenta movimento Eu perguntei aqui Se o Pikachu e o Slowpoke Apresenta reações da luz Eu digo Se você colocar uma lanterna Na frente deles Eles vão se mover Perguntei se o Slowpoke Terce um olho Exatamente igual No experimento do Corny E se ele já tentou Fazer uma análise de pH na água E também se o Pikachu dele Mostrou atividade elétrica Ele falou que o Slowpoke É estacionário também Porque ele apenas tem um olho E o Pikachu tem Pernas e cabeça O que move É usado como uma garganta Ele falou que a reação da luz Ocorre no Slowpoke E quando ele aponta a lanterna Ele olha diretamente Para a fonte de luz E o Pikachu Não está nem aí para a luz Ele nunca fez o experimento Ele tem medo Que isso vai prejudicar o homúnculo Por isso ele não vai fazer Na verdade não vai Ele apenas tem que pegar Um analisador de pH Pode ser repolho roxo Fenófita leína Azul de bromotimol Tirar o pH Pingar ali E ver o que vai acontecer Não vai danificar em nada o homúnculo Ele não vai pingar o reagente Diretamente no homúnculo Ele diz que ele não tem equipamento Para fazer esse teste Ele não tem um voltímetro Que você compra aqui por 20 reais Eu falei aqui Que isso é muito interessante E perguntei se eles cresceram E se ele alimenta Ele falou que eles estão grandes Mas o tamanho é o mesmo E ele alimenta com carne Da mesma forma mostrado lá Ele coloca a língua dele Ajuda a engolir o pedaço de carne E vai para dentro da garganta E ele tem excremento Na forma de um slime Slime seria uma gosminha estranha Eu perguntei sobre o slowpoke Porque ali eu tinha perguntado Sobre os dois Mas ele não falou do slowpoke Ele só falou que o slowpoke É alimentado com um condicionador de proteína No caso seria Aquela paradinha de academia Ele não sabe se é absorvido Porque ele não tem uma garganta Apenas olho Não falou sobre o excremento do slowpoke Mesmo eu perguntando Eu falei aqui que é interessante Eu perguntei se ele autorizaria Que essa conversa fosse mostrada E ele autorizou então Eu estou mostrando Aqui a conversa que rolou A partir daí Eu fiz dois infográficos Mostrando todo o passo a passo Tudo o que aconteceu Nesse período de tempo Para vocês poderem visualizar melhor Vamos lá Em novembro Teve o primeiro homúnculo Nasceu morto Já era Em março Depois Um bom tempo Depois Teve o segundo homúnculo Que foi esmagado Depois nasceu o Pikachu Logo no dia 6 Praticamente Isso aqui está invertido Eu preciso colocar 6 do 5 8 do 5 Nasceu o Pikachu E o Pikachu cresceu Para aproximadamente 5 centímetros Já no dia 16 Quase 8 dias depois Do nascimento O Pikachu já está Se alimentando de carne E depois o Pikachu Cresceu para quase 7 centímetros E logo depois No dia 23 Quase tudo no mesmo mês O Pikachu já apresentou Atividade elétrica Foi nesse momento Dia 16 do 7 Que o Pikachu polonês Apareceu Então bem depois Da criação do primeiro Pikachu E lá para outubro O Pikachu cresceu um pouquinho Para aproximadamente 9 centímetros Isso eu me baseei Considerando que a mão do cara Esse trecho aqui Seria aproximadamente 8 centímetros Então deu para fazer uma comparação Já no dia 13 do 6 Nasceu o Slowpoke O Slowpoke foi mantido num pote Desenvolveu um olho Lá para agosto E depois o Slowpoke polonês Nasceu bem depois disso Ou seja Depois que o Slowpoke russo Já tinha nascido E já tinha criado um olho O que a gente pode perceber Em primeiro lugar O homúnculo polonês Sempre aparece depois Cada característica do homúnculo polonês Aparece depois do homúnculo russo Então eu diria Que o cara estaria simplesmente Reproduzindo as coisas Que acontecem em um E depois no dia 4 do 10 Ambos são colocados no mesmo aquário E começam a interagir Esse infográfico aqui É mais focado no que Que os homúnculos desenvolvem O sistema para guspe líquido Tem sangue e tem movimento Já o Pikachu tem atividade elétrica Aumenta muito de massa É capaz de alimentar com carne e engolir A implicância disso seria Que ele tivesse um sistema digestório completo Ele inclusive Teria excrementos Como dito lá Em relação ao Pikachu polonês Ele também reage a timos Tem uma parte do vídeo Que o cara bate no vidrinho E o Pikachu se move Não mostrei aqui Mas acontece Ele também tem movimento Assim como o primeiro Já o Slowpoke Também tem aumento de massa E nele surgiu um olho Dotado de movimento Então ele tem um olho Mais ou menos semelhante Igual um olho humano E esse olho se move Daquela forminha Eu esqueci de colocar aqui Que o Slowpoke Tem também absorção de proteínas Mas a partir daí A gente pode fazer uma tabelinha Dizendo a função de cada criatura Quais funções biológicas Cada criatura apresenta O primeiro não apresenta nada O segundo apresenta sangue Em movimento E é a função para guspir Aquele veneno Não sei exatamente o que seria Mas considera que para guspir É um negócio bem complicado Alguns insetos Tem por aí Mas não é uma característica Que a gente vê em criaturas Como políferos Quinidários São aquelas criaturas marinhas Mais semelhantes ao homúnculo Já o Pikachu tem sangue Também tem uma parte Que ele afirma Que o Pikachu Apresenta veias Tem movimento Tem ingestão Porque ele engole Tem sensibilidade tátil Você bate Ele se mexe Teria supostamente Atividade elétrica Interage Porque ele interagiu Com outro Porque ele interagiu Com outro homúnculo Tem excreção Como dito lá Ele também tem absorção Pela pele Enquanto isso O Slowpoke Tem apenas sensibilidade Luminosa Visão E também tem absorção Pela pele Já o Pikachu polonês Tem movimento Ingestão Sensibilidade tátil A mesma coisa E também excreção E absorção E por fim O Slowpoke polonês Tem exatamente a mesma coisa Do Slowpoke russo Agora que a gente já ficou Quase metade do vídeo Falando sobre Como o homúnculo Foi feito Quais as características De cada um Vamos para a desmistificação Em si Toda essa explicação Foi necessária Porque se eu começar A falar aqui Vai ter coisa Que ninguém entenderia Se não tivesse Essa introdução aqui Mas vamos começar A primeira explicação Que é justamente A impossibilidade do homúnculo É uma coisa tão simples Que eu acho que qualquer estudante De ensino médio Segundo ano Pelo menos eu aprendi Deve saber isso Todos os seres vivos Possuem cromossomos Que são sequências de DNA Que contêm genes E outras sequências de nucleotídeos No caso de organismos Eucariontes Ou seja Seres humanos Gabinha Por aí Os cromossomos São as estruturas lineares De DNA Na forma de dupla fita Vocês devem lembrar Dessa imagem Normalmente é encontrado Perto do núcleo das células Podendo também estar associadas Com proteínas e o RNA A questão é Isso aqui não é tão importante Mas cada organismo Possui um determinado Número de cromossomos Então aqui tem uma tabelinha Com o número de cromossomos De algumas espécies Humano Bovinos Suínos Cães Gatos Equídeos O que é importante pra gente O humano tem 46 E o frango Tem 78 Dois organismos saudáveis Da mesma espécie Devem ser capazes De reproduzir Cruzar entre si E portanto Gerar um descendente fértil Ou seja Um descendente que também É capaz de cruzar E com isso Perpetuar espécies Já em organismos De espécies diferentes Não tendem assim Naturalmente A gerar descendentes Eles não tendem a cruzar Mas o ser humano Pode acabar forçando isso Só que Pra isso acontecer Tem algumas condições Em primeiro lugar O número de cromossomos Tem que ser semelhantes Em segundo lugar Tem que ter uma certa Proximidade evolutiva Isso a gente vai explicar Lá pra baixo Assim a gente tem Alguns híbridos conhecidos Por exemplo Leão e tigre Chama-se ligre Essa paradinha aqui Tem a mula Que é um burro com uma égua E tem também o zebróide Que a gente tem aqui embaixo Que é um cavalo com uma zebra Vocês podem perceber Que leão e tigre São ambos Tem uma classe Assim digamos semelhante A zebra O cavalo e a zebra também Assim como o burro e a égua Estaria aí na mesma Na mesma categoria Já as galinhas E os seres humanos Não tem absolutamente Nada a ver em relação Ao número de cromossomos O humano tem 46 O frango tem 78 Não sei se vocês aprenderam também A questão de aplodia e diplodia Mas você por exemplo Você é diploide Você tem aí os seus 46 cromossomos Agora o seu espermatozoide O seu óvulo Se você for homem Ou uma mulher respectivamente Vão apresentar na forma N Ou seja Vão ter apenas a metade De cromossomos No caso Vocês vão ter 23 cromossomos O seu espermatozoide Tem 23 E o óvulo Também tem 23 Já na galinha Também tem o mesmo sistema A galinha em si É diploide E já o óvulo da galinha É aploide Ou seja O óvulo da galinha Tem 39 cromossomos Imagina o que vai acontecer Se a gente tentar Juntar os dois A dupla fita do DNA Simplesmente não vai se encaixar E não vai acontecer nada Não vai gerar um híbrido Sequer vai gerar um híbrido fértil Sequer vai produzir alguma coisa Esse embrião sequer Iria se desenvolver Essa diferença então É grande demais Para que ocorra a hibridação Além disso Dentro da biologia Tem o conceito Da proximidade evolutiva Para Darwin Para a biologia em geral Seres vivos Apresentam um ancestral em comum Dois seres vivos Por exemplo O macaco e o chimpanzé Podem apresentar um ancestral comum Que seria relativamente próximo Ou distante Dependendo desses dois seres vivos Um ser humano E um peixe Por exemplo Tem sim um ancestral comum Mas é uma coisa muito Lá para o fim Da árvore evolutiva Nessa imagem aqui Eu não sei se isso aqui Seria chamado No termo correto De cladograma Árvore evolutiva Mas a gente tem marcado Aqui onde estariam as galinhas Na seção dos pássaros Onde estariam os seres humanos A seção em verde Depois eu explico E aqui a gente tem O primeiro ancestral comum Das galinhas E dos seres humanos Vocês podem ver Que se for subindo aqui A árvore Você vai ver que O primeiro ancestral comum Só vai aparecer aqui E segundo a legenda O B é um ancestral hipotético Isso aqui seria uma das características Que tanto as galinhas Quanto o ser humano Partilham No caso Por exemplo Vamos colocar aqui placenta A galinha não tem placenta Então está bem longe A galinha não está Dentro dessa ramificação E assim por diante Você que estudou biologia Deve entender Agora vamos citar por exemplo Eu marquei aqui No caso O da vaca E do boi bisonte europeu Esses dois estão exatamente No mesmo lugar Por isso é possível Tirar um híbrido Tem um híbrido Basta você pesquisar por aí Eles estão exatamente No mesmo gênero Estão dentro ali Não sei se seria gênero A classificação correta Mas eles estão na mesma árvore Estão no mesmo lugar Esse é o conceito De proximidade evolutiva Que é necessário Para que ocorra a hibridação Como se isso não bastasse Um espermatozoide Seja ele humano ou de galo Se sei lá Pegasse uma seringa Colocasse espermatozoide de galo E colocasse ele no ovo Dificilmente aconteceria alguma coisa Porque o processo De reprodução da galinha Ocorre lá dentro Não ocorre no ovo O galo vai fertilizar a galinha Depois ali ocorre A fecundação do óvulo Pelo espermatozoide E aí sim A coisa vai para o ovo Não como o cara está fazendo ali Então mesmo que fosse possível Mesmo que supostamente Isso aconteceria O híbrido dificilmente Iria para frente Ou então sequer Formaria um embrião Agora que a gente provou Que esse negócio não fode Que é simplesmente impossível De isso acontecer A gente vai aqui listar Algumas incoerências No experimento Vocês devem perceber Se vocês já viram O pintinho nascer Ou viram um vídeo Quando o pintinho nasce Ele nasce sem nenhuma gema no ovo Não tem nem gema nem clara Claro Porque o pintinho precisou deles Para se desenvolver O pintinho cresceu Porque ele se alimentou Daquelas proteínas ali Já no caso do homúnculo O homúnculo nasce Está grande E mesmo assim Tem um considerável volume de gema Dentro do potinho Digamos que essa gema Ainda está estragada Ou seja Ele sequer se alimentou Dessa gema Para poder crescer Como ele cresceu Se ele não comeu a gema Eu não tenho a mínima ideia Numa situação hipotética Em que fosse possível A ocorrência desses híbridos Esses híbridos Talvez apresentariam deformidades Porém Não aconteceria De nascer três espécies Ao menos diferentes de híbridos Tem um híbrido Que parece uma aranha Esse aí Tem um híbrido Que parece uma estrela do mar E o Slowpoke E tem outro Que parece um vulcão Que é o Pikachu Isso não aconteceria A gente pode também voltar Nos infográficos lá atrás Não sei se você prestou atenção aqui Mas podem perceber Que o tempo de incubação Também é muito relativo Esses dois ficaram por 40 Esse outro ficou por 10 O Slowpoke Ele sequer fala Quanto tempo ficou incubando Mas cresceu significativamente Num período de 7 dias Então uma coisa assim Digamos muito subjetiva O cara não documentou corretamente Como deveria ser feito Numa situação científica E uma incubação de 10 dias Ou de 40 As duas seria bem improvável Outra coisa interessante É que o Slowpoke Desenvolveu num período De 76 dias Como eu mostrei ali Não somente um olho Mas também uma pupila E todo um sistema nervoso Para detectar os impulsos Fotoelétricos E com isso Mover a pupila A gente pode Se a gente pesquisar Vocês vão perceber Que o desenvolvimento do olho Num feto humano Leva no mínimo 4 meses Isso 4 meses Não num substrato Ali com um suplemento de academia Mas dentro da barriga da mãe Tendo acesso a todos os nutrientes Através da placenta Que a mãe possui Ou seja O negócio está lá o tempo todo Porque ele se desenvolvendo Isso demora 4 meses Nunca que o Slowpoke Conseguiria fazer isso Num período de 2 meses Praticamente Isso digamos assim Sem nenhum recebimento De nutrientes Porque não tem O cara simplesmente joga Suplemento de academia ali E a coisa fica por isso mesmo E agora aqui Digamos assim A melhor parte Que eu achei em determinado momento O Coney Como eu tinha dito Afirma Que o Pikachu Apresenta atividade elétrica Eu vou passar aqui Para vocês um videozinho Que eu mesmo gravei Com tripé E bem diferente Do padrão do canal E vocês vão entender Por que essa experiência é falsa A experiência do homunculo russo Na qual ele afirma Que tem uma Diferença de potencial Portanto Que o homunculo Está soltando descargas elétricas Na água Foi feita utilizando Um aparelho desses aqui Eu vou aproximar Para ver se eu consigo focalizar E vocês conseguem ver melhor O que eu quero mostrar Esse aparelho aqui Ele mede diversas coisas Como o próprio nome diz Isso aqui ele mede A voltagem de uma corrente alternada Isso aqui é a voltagem de uma corrente contínua Aqui embaixo ele mede resistência Aqui ele mede amperagem E também tem uma outra função aqui Que eu não tenho a mínima ideia De para que serve Ele está desligado E aqui vocês podem reparar Que na voltagem Eu posso girar De forma que ele tem várias escalas Aqui são 600 volts É a escala maior E aqui a menor Chegaria em 200 milivolts Que corresponderia A um quinto de volt A escala que o cara usou Vocês podem até comparar Eu estou deixando lado a lado A imagem do voltímetro do cara E o meu voltímetro Ele está aqui Em 2 volts Ou 2000 milivolts É exatamente a mesma coisa O que a gente vai fazer É fazer alguns testes Com esse voltímetro Para ver se Aquela voltagem está realmente Partindo do Pikachu Como ele chama o homunculo dele Ou se está partindo Absolutamente de qualquer coisa E não prova nada Eu vou deixar o voltímetro Quietinho aqui nesse canto da mesa E a gente vai fazer alguns testes Nessa caneca Que eu vou mostrar agora Na tela Tem somente água Não tem nada além de água E agora Eu vou pegar aqui Os dois lados Do voltímetro Como o cara fez E vou colocar na água E vocês observem O que acontece No voltímetro Ele dá exatamente também Um valor Semelhante Ao que a gente encontrou Eu coloco na água O valor aparece Eu tiro da água O valor some Exatamente assim que funciona Agora Eu vou tirar a caneca com água E vou usar um copo Com água com sal Eu peguei o cloreto de sódio NACL Fiz uma diluição básica Na cozinha mesmo E a gente tem uma situação diferente Um pouquinho diferente Aqui eu vou pegar mais uma vez O multímetro E vou encostar ele na água Vocês vão ver que esse valor Aumenta um pouquinho Foi lá para os 60 70 Se você deixar Você vai ver que ele demora um pouquinho Mas ele também cai para valores Estendendo a zero Como está caindo aí agora Só que no vídeo Vocês podem reparar O cara não deixou o multímetro ali Ele simplesmente encostou Corrente elétrica Tirou Sem corrente elétrica Foi essa afirmação que ele fez Eu vou pegar aqui Um objeto totalmente estranho Pensem na coisa mais estranha A isso Não, não é o vibrador Eu vou colocar um prendedor de roupa Dentro desse copo Porque eu não consegui achar Nada mais estranho esse teste E agora eu vou fazer o mesmo teste Vocês estão vendo aqui A corrente aparece do mesmo jeito Claro A corrente não Perdão A DDP Porque não tem absolutamente nada a ver Com a presença ou ausência Do prendedor de roupa E a minha pergunta Que eu deixo para vocês é Eu poderia afirmar Que a diferença de potencial Que está sendo observada E vem do prendedor de roupa A resposta é não Esse negócio de plástico Não tem absolutamente nada Que faz com que ele gere descargas elétricas na água Assim como o suposto homúnculo do cara Também o que ele fez Não é prova alguma De que ele está recebendo descargas elétricas Se eu colocasse um peixe elétrico Aí a parede seria diferente Caso o peixe elétrico fizesse uma descarga Essa DDP subiria muito Mas nesse caso Exatamente Vou até repetir como o cara está fazendo Que ele simplesmente encosta e tira A DDP Não tem evidência alguma De que tem aí De que o Pikachu Como o cara gostou de chamar Esteja colocando descargas elétricas na água E portanto tem atividade elétrica Como ele afirmou E até batizou o homúnculo Com base no nome do Pokémon Com isso através do que vocês acabaram de ver A gente conclui que não O Pikachu não apresenta Nenhuma atividade elétrica Mesmo que o Pikachu Por alguma razão Apresente o que ele fez Não é prova nenhuma De que isso aconteça Se ele quiser fazer Vai ter que apresentar Uma voltagem muito maior Vai ter que deixar o voltímetro Para ali um tempão Vai ser bem diferente Do que ele fez agora Simplesmente relou ali na água E mostrou Porque vocês viram Que independente do que tivesse Dentro desse potinho O negócio simplesmente Também apresentaria Atividade elétrica Entre aspas Porque a gente sabe Que não tem nenhuma DDP ali Por fim Podem voltar lá nos vídeos Eu até mostrei no comecinho A movimentação do Slowpoke O Slowpoke é estático O tempo todo Ele apenas mexe o olho Mas ele fica parado Se você pegar uma Estrela do Mar Ou um Polly Vocês vão perceber Que ele não é totalmente estático Ele tem movimentos Tem digamos assim Como se fossem Não Gelras Mas como se fossem ramificações Que são mais moles Que são mais Digamos assim Que movimentam mesmo No caso do Slowpoke Não tem absolutamente nada Ele simplesmente Fica parado igual uma pedra Inclusive no vídeo Onde ele está Ainda dentro do vidro Acabou de sair do ovo Praticamente O cara deixou crescer por uma semana Ele também está estático Seria praticamente Uma massinha de modelar ali Outra coisa que eu disse também É que o Piotroz Já mostrei ali nos infográficos O Piotroz sempre Cria alguma coisa no homúnculo Depois que o Russo apresenta Então o Russo faz uma coisa A coisa acontece também no Piotroz Nunca que o Piotroz se adiantou E trouxe alguma coisa Se ele quiser provar Que ele tem mesmo homúnculo Ele poderia nesse caso Fazer uma coisa inédita Para mostrar para a gente Que sim, aquilo funciona Porque pelo que eu percebi Ele não tem assim Tanta criatividade Quanto no caso do Russo Juntando tudo isso Tudo que eu provei até agora A explicação mais plausível Para os homúnculos São truques de ilusionismo Com alguma experiência Em magia Esse tipo de coisa Magia mesmo De mágico, de público É possível reproduzir O experimento de Korn E até ao vivo Digamos assim Sem contar com a manipulação gráfica Que o cara tem ali Nas mãos dele Em primeiro lugar A gente pode esconder Muitos objetos dentro de ovo Basta usar uma ferramenta como essa A gente tira a parzinha Superior do ovo Coloca alguma coisa ali dentro Tampa Vocês viram que o cara Tampou com o durex Nada impede de eu fazer o mesmo Passar o durex ali nessa parte E ficar por isso mesmo Em nenhum momento Ele injetou o homúnculo aqui Tampou o ovo em volta dele Se sempre tampa Na ponta do ovo Eu não sei por que razão Na verdade eu sei Estou demonstrando aqui agora Então ele simplesmente Abre o ovo Coloca alguma coisa lá dentro Fecha com o durex Quebra o ovo no meio Ou seja Ele precisa chegar perto Da região onde tem o durex Depois ele abre E tira a coisa de lá de dentro E fala que é um homúnculo E tudo mais Para a gente fazer com que o homúnculo Tenha movimento Como mostrado nos primeiros vídeos Ele pode ter feito aquilo Com o imã de neodímio Que é um material muito magnético Um material muito forte Tem até vídeos de demonstrações Onde dois imãs colidem assim E tem uma força bem grande Ele poderia usar esses imãs De forma que Faz um negócio com massinha Coloca o imã lá dentro Vai movimentando o imã E com isso O bicho apresenta movimento Do mesmo jeito Tem vários vídeos na internet De gente fazendo homúnculos falsos Apresentando justamente Para desmascarar a farsa E na parte em que Ele esmaga o homúnculo E sai sangue Isso pode ser feito De várias formas Uma delas Ele fez um corte Tirou os imãs Colocou ali dentro do homúnculo Uma bolsinha de sangue falso Bateu E a bolsa rompeu Outra delas A bolsa na verdade Não está no homúnculo Mas sim no livro Está ali atrás do livro Onde ele bate a bolsa história E também apresenta sangue Ou seja Com algum preparo É sim possível forjar essa situação Ainda assim Vocês devem estar lembrando Das criaturas dentro do aquário Que também tem um movimento Como a gente conseguiria Para reproduzir esse movimento Eu não tenho muita ideia Puxei aqui uma das teorias Que essa teoria é minha mesmo Mas supondo que você faça Um homúnculo Com materiais bem leves Você faz ali Sei lá Uma massa de pão Um negócio bem levinho Coloca ali Também junto com outros materiais E depois Você se aproveita Do fenômeno chamado Convecção Como isso funciona Vocês devem saber A água quente é menos densa Do que a água fria Então se você colocar Um balão de ar quente Por exemplo O balão sobe Exatamente o mesmo sistema Se você colocar um sistema Com água fria e água quente Até que ocorram as trocas de calor A água quente vai tender a ficar No topo do lugar É justamente por essa razão Que um aquecedor Você coloca no chão De uma sala E um ar condicionado Você coloca em cima Porque o aquecedor Tem que aquecer O ar frio que vai para baixo E o ar condicionado Tem que esfriar o ar quente Que vai para cima E dessa forma que funciona Como que a gente se aproveitaria disso Eu pego ali uma vasilha Coloco água quente Depois eu coloco água gelada Por cima Com isso a água quente Vai tender a subir A partir desse momento A água gelada também Vai tender a descer E com isso a gente vai ter Movimento ali dentro Se o negócio for um homúnculo Muito digamos assim Fino Muito fácil de ser movimentado Ele sim vai apresentar Movimento do mesmo jeito E muito semelhante Que foi mostrado ali E ainda se a gente colocasse Uma fonte de calor Próximo da superfície Você também teria esse tipo de coisa E conseguiria por mais tempo É claro que nesse caso Não daria para sempre Porque ele tenderia a aquecer Toda a água Mas enquanto toda a água Não fosse aquecida O fenômeno da convecção Continuaria a se aparecer ali Além disso Se o cara realmente fosse Muito dedicado Ele poderia colocar Embaixo do homúnculo Como se fossem hastes E ir movendo por baixo Da mesa de forma Que ele também apresentasse Um movimento semelhante Isso sem contar Que ele com certeza Tem acesso a computação gráfica Você com curso de After Effects Consegue fazer esse negócio Tranquilamente Sendo assim O que a gente conclui Do nosso desmistificando do homúnculo Em primeiro lugar É impossível que a experiência Tivesse ocorrido na verdade É geneticamente inviável Se aconteceu Se o cara descobriu Uma coisa nova É muito melhor ele postar Isso aí numa universidade E não num canal Do Youtube Com vídeo sobre moto perpétuo Vai lá numa universidade Documenta bonitinho Que o cara pode até ganhar Um prêmio Talvez um Nobel Dependendo do quão bom For a experiência dele Isso tudo com rigor científico Não somente encostar Um voltímetro Então ele apresenta Atividade elétrica Não A ciência não funciona assim Além disso As experiências se devem reparar Apresenta um roteiro cinematográfico Num dia os homúnculos estão lá Depois ele cresce Depois ele dá choque Depois ele engole o outro É um roteiro muito assim Como se fosse preparado Como se eu estivesse Programado pra acontecer A ciência também não funciona assim Por fim Tudo que o cara mostrou É possível através de ilusionismo Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se inscrevam no canal Deixem um joinha Que ainda a gente se vê Falou